E entrar nesse ambiente com os caras que você amava ali, como foi esse período do pânico? Te abraçar e falar, pô, vem aqui, como... Ai, foi muito... Tão nova, né, se parar pra pensar. É, foi muito legal, assim, e assustador, né, porque eu... Eu não tinha... Foi o meu primeiro emprego, eu nunca tive um emprego, sabe? Então eu não tinha base. E você trabalhar com as pessoas que você mais admira, e pra mim aquilo não era um trabalho. Eu fazia, eu brincava de rádio, eu gravava os programas de rádio e eu fazia, brincava de rádio na minha casa, porque eu achava legal. E daí decidiram me pagar por isso. Então eu demorei alguns anos pra entender que eu estava trabalhando, sabe? Que eu era uma profissional. Mas eles fizeram os testes sem remuneração no começo. Ah, sim, é porque eu estava na escola ainda. O que acontecia? O Seu Brito, que era o motorista da rádio, ele me buscava com o rádio da Jovem Pô, todo adesivado, depois da escola. E eu fazia o programa. Você era famosa na escola também? A galera sabia disso aí? Eu não sei, provavelmente, mas eu sempre fui uma pessoa muito na minha. Então eu não me importava, assim. Eu só entrava no carro e ia embora. Eu nunca fui muito na minha. Eu nunca fui muito... De se expor. De me expor, exatamente. Eu sempre fui muito... Apesar de muito comunicativa, sempre fui muito tímida. Então, eu não... Todo mundo me pergunta, como você é tão travada assim? Porque eu sou realmente muito travada na vida real. Como você trabalha com comunicação? Eu não sei, sabe? É um trabalho. Quando você liga a câmera aqui, eu vou virar uma coisa. E depois que eu desligar, eu vou virar uma outra coisa, sabe? Porque isso daqui é um desgaste emocional. É um trabalho, entende? Eu entendi, ao longo da minha vida, que eu sou uma comunicadora. Você vai pedir para a Amanda. Amanda, faz aí. Eu vou fazer. Eu vou fazer piada. Por mais que eu não seja uma humorista, eu vou tentar render o bloco que a gente falava. Mas, na minha vida, eu sou muito quieta. Entende? É um personagem que você assona. É um personagem, é uma persona. Tipo, sou eu muito potencializada. Mas é o eu que você gostaria de ser sempre ou não? Não. Muito cansativo. Eu gosto de ser silenciosa. 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 Eu gosto de ser silenciosa.